Se liga que é notícia, se liga que é item grátis, se liga que é item grátis aqui no Roblox E claro que eu trago sempre pra vocês, gente, tô aqui com raiva de mim mesma Porque no vídeo anterior eu mostrei os cabelos, mas não mostrei o bando de roupa nova grátis que tem aqui no Roblox Gente, vou deixar este link aqui desta página específica aqui no catálogo de avatar Para vocês pegarem direto, gente, um monte de roupinha Olha essa blusa que linda, amarradinha Gente, tô aqui com os meus amigos Coelho Blox, Max, Gabi Fofinho Gente, vou obter... Marte Gamer, Marte Gamer lindo Olha, gente, vamos experimentar, vamos ver se fica bonito Ah, experimentar, vai Deixa eu ver essa daqui, vamos experimentar essa, vamos ver se fica bonita Ah, ela é bonitinha, mas ela é 3D, ó Ela é daquelas que fica 3D, gente, tem que usar com alguma coisa 3D embaixo, senão fica estranho Verdade Né, vamos ver, vamos ver o que tem mais aqui Vamos ver, vamos ver, tem um suéter preto novo Nossa, muita coisa nova, ai meu Deus Meu Deus, que lacre Deixa eu ver qual mais tem grátis, mas demora pra aparecer aqui da... Ai, muito bonito esse suéter preto, gente, sério, muito bonito Muito bonito Meu Deus, é mesmo Sério, muito bonito o preto Agora, vamos ver aqui, tem ro... Não, o rosa é caro, o rosa é pago Short, short grátis Olha, gente, esse shortinho de nadar, de natação Será que é bonito? Tem um azul e um cinza, né? Nossa, o azul é muito bonito Será que fica bonito do avatar? Vamos ver Ah, na menininha ficou parecendo uma sainha Bonitinho, mas tem que ter a blusa... Boa aquela blusa 3D em cima, não fica feio Meu Deus, acabou de chegar um cabelo preto novo Chegou um cabelo lindo, preto Olha aqui, gente Que bonito Ai, que lindo Ele tem uma franjinha, né? Nossa, que bonito Ah, mas tá bugado, tá parecendo um moicano aqui na minha cabeça O meu também ficou bugado Ah, tá bugado, gente, ok, né? Mas ok, depois a gente desbuga Mas vamos pegar tudo, ó Tem esse cabelo, tem essa saia vermelha que é grátis O que mais tem grátis aqui, gente? Tem o short branco, short azul Tem o preto também, que é grátis Esse suéter ficou preto, lindo, 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 lindo Cinza Tem esse suéter também, cor de pele Meu Deus, é muita coisa grátis Meu Deus do céu, gente Se liga aqui na notícia Se liga que é item grátis Aqui no canal da Bloxy Come Se inscreve no canal e deixa o sininho ativado Pra não perder nada que a gente posta aqui no canal, certo? Item grátis é no canal da Bloxy Come Beijo, Lucas da Mila Vejo vocês no próximo vídeo Manda beijo, bro Beijo, beijo, beijo Bloxy, beijo, beijo, beijo